Estrela mais bonita Que anda no céu a brilhar O meu clube é uma estrela O meu clube é uma estrela E só ele irá ganhar És clube alentejano Do meu belo Portugal Tu brilhas todo ano Tu brilhas todo ano Como tu não é igual Ó estrela, estrela, estrela De vitórias curiosas Ó estrela, estrela, estrela Tu és de vendas novas Ó estrela, estrela, estrela Clube do meu coração Ó estrela, estrela, estrela Serás sempre o campeão Essa estrela mais bonita Que anda no céu a brilhar O meu clube é uma estrela 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 És clube alentejano O meu clube é uma estrela O meu clube é uma estrela Ó estrela, ó estrela, estrela O do meu coração Ó estrela, ó estrela, ó estrela Será sempre o campeão O meu clube é uma estrela O meu clube é uma estrela Ó estrela, 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 estrela